Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso... Oi! Onde você vai? Por isso cuidado, meu bem Vamos de novo De novo, de novo Fudeu, meu, ela tá inquisada agora Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando um mudo Me lembrou Carlitos E a luz e a luz E a lua, tal qual a dona do bordel Verde a luz Verde a cada estrela fria O brilho de aluguel Nuvens, lá no mata borrão do céu Chupavam Chupavam manchas torturadas Que sufoco Que sufoco Louco O bebado com chupavam 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 E um bebado com chupavam O bebado com chupavam A esperança Dança Na corda bamba de sombria E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A gente põe a letra de uma e toca a outra Entendeu como?